A Frente Parlamentar do Livre Comércio e da Desburocratização se reuniu nesta quinta-feira para tratar da tramitação do novo Código da Vigilância Sanitária, proposto pelo Executivo Estadual. O relatório da proposta foi apresentado pelo deputado Bruno Souza às entidades empresariais que contribuem com sugestões para aperfeiçoar a nova legislação. Nós convidamos hoje as entidades para discutir o novo Código da Vigilância Sanitária. É muito importante que elas estejam presentes, que elas participem também do processo de criação e de discussão do novo Código. E não apenas lá depois da lei sancionada elas descobrirem o que foi aprovado nessa casa. Por isso foi muito importante as contribuições e agora também as entidades podem participar desse debate, se manifestando, dando suas opiniões, suas manifestações oficiais. E é isso que nós esperamos que aconteça, que a sociedade civil organizada possa se manifestar sobre a produção legislativa aqui na casa, ainda mais quando é um assunto tão relevante quanto o novo Código da Vigilância Sanitária Estadual. Uma das mudanças contempladas em emenda proposta pelo deputado Bruno Souza ao projeto diz respeito às atribuições da Vigilância Sanitária em Santa Catarina. Entidades como a Câmara dos Dirigentes e Logistas de Florianópolis se manifestaram favoráveis à mudança, argumentando que a proposta original gera um conflito de competência com o Ministério do Trabalho. Foram argumentos dentro da legislação e mostrando claramente as competências de cada um e que a gente possa construir um entendimento conjunto, uma vez que as leis já estão bem claras nas competências e que a Vigilância precisa atuar dentro das suas competências e o Ministério do Trabalho dentro das suas. Todas as sugestões apresentadas ao novo Código Estadual de Vigilância Sanitária devem ser analisadas por um grupo de trabalho formado por deputados e entidades antes da votação do projeto pelas Comissões de Finanças, de Saúde, de Turismo e Meio Ambiente. O novo Código atualiza as normas gerais de saúde que foram estabelecidas no Estado em 1983.